Aquário Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Hoje será um dia muito tranquilo. Aproveite esta calma antes que lhe falte tempo para si. Uma noite com amigos em volta de uma mesa será ótimo para você acabar com sua angústia e seu cansaço. Você estará de bom humor, mas pronto para mover montanhas, recuperar o tempo perdido. Seu sentimento de apatia está se esgotando, principalmente na parte física. Descansar Suas ideias estão tomando forma. Você receberá reconhecimento por elas e sua autoestima aumentará. Você será uma colmeia frenética de atividade e isso o deixará preso. Você terá que aceitar que não está no lugar certo para pensar objetivamente sobre como usar sua energia. Humor Uma certa atribuição surge em seu ambiente. Você vai querer evitá-la. Tenha paciência. Suas palavras são inequívocas e podem incomodar algumas pessoas. Então tome cuidado. Otimismo Sensação de liberdade Tire um tempo para pensar antes de julgar. Você é muito rápido para fazer isso. Amor Seu desejo de progresso e melhoria ocupará ao centro do palco. Você vai arrastar seu parceiro com você. Você saberá como hipnotizá-lo facilmente. Coloque bases positivas em sua vida amorosa ou modifique-as. É hora de fazer perguntas sérias ao seu parceiro e revelar o que você não ousava fazer antes. Faça o que fizer. Não pare. Você está aproveitando ao máximo as coisas boas da vida, que esperamos que estejam ao seu alcance hoje. Isso permite que você consolide seus relacionamentos íntimos em paz e harmonia. Você pode realizar seus sonhos. Dinheiro Você encontrará apoio providencial em um colaborador. Não trabalhe sozinho hoje. Você descobrirá um caminho muito produtivo a seguir. Este é o momento de explorar e procurar contatos interessantes. Você vai superar tudo o que está aprendendo você hoje. Mas seja paciente. Faça o que fizer. Trabalho Hoje você precisa ser reconhecido pelo seu trabalho. Para conseguir isso, você refinará seu conhecimento. As pessoas ao seu redor lhe trarão sorte hoje. Você precisa colaborar mais. Não fique só. Você fica sobrecarregado com muitos detalhes e isso tende a deixá-lo confuso. Priorize acima de tudo. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã.